Hora da gente falar sobre as suas finanças pessoais, sobre a sua grana, né gente? O que mais importa aí no seu dia a dia, que você precisa de dica, de ajuda, tem dúvida? Manda aqui pra gente a sua pergunta. A gente faz pro Diogo Gonçalves, que é o nosso especialista aqui em finanças pessoais. Tá aqui com a gente toda segunda e quinta pra esclarecer suas dúvidas. Ó, dá pra mandar no chat aqui do YouTube. Inclusive, você já participa lá do nosso canal, né? Você não tá lá, tá perdendo tempo, né? E perdendo as informações que é muito importante pra você. Dá pra mandar a sua dúvida por lá e também no WhatsApp da Itatiaia. 999-960-7074. Manda um áudio, fala aí seu nome, de onde você tá falando. E qual que é a sua dúvida, a gente traz aqui pro Diogo resolver pra gente. Hoje tem dúvida aqui, viu Diogo? Boa tarde pra você. Vambora, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos escutando aí e participando. Que bom que estão participando. Vamos responder. Pois é. Vamos começar com a pergunta do André Baeta. Ele quer saber quais que são os principais riscos. Pergunta que muita gente se faz, viu? Quais os principais riscos que os investidores devem estar cientes ao investir em ações? Investir em ações é investir na Bolsa de Valores. Investir em ações é eu comprar uma parte, um pedaço de uma empresa. O risco é ganhar muito dinheiro numa possibilidade dessa empresa ir muito bem. E o risco é perder muito dinheiro numa possibilidade dessa empresa ir muito mal. Ou seja, você está comprando uma parte da empresa. Quanto mais a empresa investir, quanto mais a empresa crescer, quanto melhor a gestão de custos da empresa, mais ela vai aumentar de valor na Bolsa de Valores e, consequentemente, mais dinheiro você vai ganhar. Do lado contrário também. Se, por exemplo, houver uma fraude na empresa, você sai perdendo. Se a empresa tinha um balanço saudável, investiu no ano todo e sofre qualquer problema, seja de meio ambiente, econômico, tributário, o que for, e impede ela daquele crescimento, o preço das ações dela vão cair, consequentemente, você também vai perder. Agora, vamos lembrar. Em Bolsa de Valores, eu só perco quando eu vendo. Depois que eu comprei um pedaço daquela empresa, eu não preciso de vender quando ela estiver ruim. Então, eu tenho que entrar sabendo qual é o jogo que eu estou entrando. Jogo, gente, não me leve a mal, não. É jogo de apostar, não é nada disso. É o game mesmo. É aquele Bolsa de Valores, é. Eu vou comprar uma empresa. Eu não posso ter pressa para receber aquele resultado. Pode ser que em dois dias, três dias, eu tenha uma baita de uma remuneração, a empresa suba muito e eu ganho muito dinheiro. Mas pode ser que ela precise de dois anos, cinco anos, dez anos, uma crise como aconteceu na Covid, todo mundo aprendeu. A Bolsa caiu mais de 50%. Todo mundo que tinha dinheiro em ações, sem tirar ninguém, perdeu dinheiro naquele momento. Agora, surgiu uma oportunidade. Quando ela estava baixa, muita gente comprou. Hoje já está alta de novo, para quem comprou lá atrás. Então, é muito essa questão do timing, do tempo de compra e do tempo que você está disposto a ficar com o investimento lá. O que eu quero salientar é que, se você não tiver pressa, na Bolsa de Valores, escolhendo grandes empresas, a chance de você perder dinheiro é mínima. Agora, aproveitando aqui, é que essa vai casar direitinho. Esse assunto, vamos tirar também a dúvida do Marcelo Damasceno. Como avaliar a saúde financeira de uma empresa antes de investir nas ações dela? Boa pergunta. Essas empresas que estão na Bolsa de Valores, elas são obrigadas pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a divulgarem seus balanços, a falarem como está o fluxo de caixa delas, a falar como está a DRE, a dizer se há ou não solidez financeira, se tem saúde financeira naquela empresa. Então, o nosso papel é estudar sobre a empresa. Eu quero comprar uma empresa, eu vou saber. Ela deve? Quanto ela deve? Ela fatura? Quanto ela fatura? O mercado dela é um mercado promissor, que vai crescer, que ela vai começar a faturar mais? Ela tem dinheiro e saúde financeira para investir mais na empresa? Então, todas essas perguntas, você pode ou consultar os balanços dessas empresas, ou até ligar para a área de acionista da empresa. Eu fui em relações com investidores, eu trabalhei na área de relações com investidores durante 15 anos da minha vida. Nesses 15 anos, eu atendi a ligação de pessoas querendo comprar as ações da empresa e perguntando sobre os projetos. A empresa vai crescer? Se sim, quais são os riscos? Se não crescer, o que acontece? Então, invista seu tempo descobrindo se é uma boa empresa ou não para você investir nela. Diogo, vamos para a última pergunta. A Helena Costa enviou no nosso WhatsApp o seguinte. Quais que são as vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários? O Brasil tem por característica, ou brasileiro, de comprar imóvel, né? O fundo imobiliário é basicamente você comprar um imóvel que você não pode morar. Então, o fundo imobiliário, o primeiro olhar que você tem que ter, e talvez seja a primeira desvantagem, é que você tem que confiar no gestor daquele fundo. Então, tem que ser um fundo que tem um bom gestor. O que é um fundo? É um aglomerado de ativos, de propriedades, de apartamentos, de salas comerciais, de shoppings e etc., que formam um fundo e você, investidor, compra uma parte desse fundo, uma cota. E aí, qual que é a grande vantagem? Ao invés de eu comprar um apartamento, ou dois, ou três, e alugá-los e ficar na mão de um inquilino, ou de três, e ter que investir uma baita de uma grana, eu posso investir bem menos, tendo muito mais ativos, ou seja, eu invisto via fundo de investimento imobiliário, uma quantidade, eu vou ser dono dessas propriedades, desses apartamentos, dessas salas comerciais, desses shoppings, desses galpões logísticos, eu vou fazer parte desses ativos imobiliários e vou ganhar com aquilo, com bem menos dinheiro. Ou, ainda que eu tenha o dinheiro inteiro para comprar o imóvel, ao comprar o imóvel, eu fico na mão de um, de alguém que vai buscar aquele imóvel para alugar, tem que ir atrás dele, se ele não pagar, eu que tenho que pagar, tem condomínio, tem PTU, tem uma série de coisas. O Fundo de Investimento Imobiliário tem um gestor que cuida de alugar todas essas salas comerciais, que cuida de deixar com a menor vacância possível, ou seja, o mais ocupado que tiver, melhor é, em grandes centros comerciais, por exemplo, em São Paulo, na Faria Lima, até na Paulista, na JK, imóveis de lá, são imóveis com baixíssima vacância, com pouco espaço, ocioso. Então, é um bom investimento para se ter uma renda mensal, para se buscar uma segurança de longo prazo. O rendimento mensal, diferente do apartamento, não paga a pessoa física, não paga imposto de renda, que no apartamento, quando você aluga, você paga imposto de renda. Então, o rendimento do fundo para a pessoa física não paga imposto de renda, só paga quando vende a cota. Essas são as maiores seguranças, sabendo que, se o mercado imobiliário tiver ruim no país, ele vai sofrer também, a cota vai valer menos. Todas as oscilações de mercado imobiliário, quem for investidor de um fundo imobiliário, é afetado por elas também. É isso, tem que tomar todos esses cuidados. E se você ficou interessado nesse assunto, quer saber mais, Diogo, dá para te acompanhar pela rede social. Por favor, arroba Diogo e sua grana. Me segue lá, vai ser um prazer te responder, estar no dia a dia com vocês mais próximos. Fiquem à vontade em compartilhar, em curtir e me seguir também. Música 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 Música